Você vai, pois é igual meu abraço de gente que sabe amar Pois é igual meu abraço de gente que sabe amar A paz Jesus irmão, a paz na tua família A paz na tua missão, a paz na tua missão Meu irmão você quer paz, a paz que o mundo não tem Procure viver feliz e a todos fazerem o bem Procure viver feliz e a todos fazerem o bem A paz Jesus irmão, a paz na tua família A paz na tua missão, a paz na tua missão Meu irmão você quer paz, a paz viva de Jesus Pois faça de sua vida, a caminho verdade e luz Pois faça de sua vida, a caminho verdade e luz A paz Jesus irmão, a paz na tua família A paz na tua missão, a paz na tua missão A paz na tua missão, a paz na tua missão